Meus Domingos Meus Domingos Oh, que dia feliz Tudo aquilo que eu quero vou ter Só você vai me compreender Ye, 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 que dia feliz Nosso sonho de amor vai durar Pois pra sempre eu vou lhe adorar Ye, 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 que dia feliz Ha, 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 hoje é meu dia Eu vou ter, ter, ter o seu amor Para ser, ser, ser feliz ao seu lado Oh, ha, 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 que dia feliz Ha, 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 hoje é meu dia Eu vou ter, ter, ter o seu amor Para ser, ser, ser feliz ao seu lado Oh, ha, 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 que dia feliz Ha, 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 hoje é meu dia Eu vou ter, ter, ter o seu amor Para ser, ser, ser feliz ao seu lado